Hyundai Creta Action 2024. O visual é da antiga geração, mas os coreanos renovaram a linha do SUV, que tem muitas qualidades como motorização confiável e amplo espaço interno. Veja mais dele depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. E o ano mal começou, e a Hyundai acaba de colocar no mercado a linha 2024 do seu Creta Action. Esta versão é a do SUV de primeira geração, lançada lá em 2016, que continuou na família mesmo após o lançamento da segunda encarnação do modelo, lançado em 2021, que ficou muito mais arrojada e esportiva. Como o carro com as linhas mais conservadoras ainda tinha boas vendas, manteve-se essa geração anterior convivendo harmonicamente com a nova. Para aumentar a faixa do mercado e atingir o maior espectro de clientes possível. Lá fora, a Hyundai também usa dessa estratégia, vendendo várias gerações de produtos em um mesmo nicho, junto com modelos mais recentes. Contrariando alguns comentários que davam como certo a sua aposentadoria, o velho Creta continua firme e forte em vendas, representando cerca de 30% do mix total, segundo fontes informalmente consultadas, já que os coreanos não divulgam esse dado. Compare nas imagens o estilo do Creta Action com o da segunda geração. Tem gente que prefere o antigo. E você? Nos conte aqui nos comentários. Será o último ano do modelo? Se as vendas continuarem boas, o Creta Action pode emplacar mais um ano de vida. Assista o vídeo até o final, que vamos mostrar tudo do subcoreano nessa nova linha. Preços, equipamentos e ficha técnica com todos os dados, para te ajudar na compra. O design, apesar dos anos de estrada, ainda agrada bastante. As linhas retilíneas e angulosas envelheceram muito bem, e como já dissemos, há que prefira esse estilo mais conservador às do Creta de nova geração, que muitos consideram até extravagante. A frente é bem alta e reta, com varais afilados que se unem a enorme grade trapezoidal, com frisos horizontais e moldura metalizada. O para-choques tem abaixo outra entrada de ar, contornada por uma moldura plástica sem pintura. Nas extremidades, ficam duas falsas entradas de ar, que abrigam as luzes de neblina, que são de série. A lateral do SUV tem muitos vincos, que reforçam o caráter parrudo do modelo. A linha de base da janela sobe suavemente, até encontrar a coluna traseira, e as caixas de rodas e soleira das portas são emolduradas por espessas peças pretas, que aumentam visualmente sua distância do solo. As maçanetas e retrovisores são pintadas na cor do carro, e no teto, há um rack integrado com acabamento metalizado. Rodas são de liga leve, com 16 polegadas, nada de calotas plásticas. É antigo, mas tem dignidade. Indo para a traseira, vemos um spoiler integrado, e as lanternas trapezoidais, que invadem a tampa do porta-malas. Para-choques tem uma grande porção em plástico preto, na parte inferior, e abrigam nos cantos as lentes refletivas. Já o interior do Creta Action é bem digno e bem acabado, embora sem luxo. Suas linhas já dão sinais de cansaço, com suas saídas de ar verticais e instrumentos analógicos, auxiliados por uma pequena tela digital entre eles. Central multimídia? Há aqui um preço caro que se paga pelos anos de projeto. No painel do sul-coreano, só há um franciscano rádio Bluetooth. Mas para tentar compensar, o espaço é bem razoável, assim como o porta-malas que tem bons 431 litros. E a lista de equipamentos de série até que é bem boa, viu? Apesar de somente dois airbags. Todo o Creta Action vem de série com os já citados faróis de neblina, acendimento automático dos faróis, assistente de partida em rampa, ajuste de altura e profundidade do volante, piloto automático, sistema start-stop, monitoramento de pressão dos pneus, entre outros. Como opcionais, temos somente as cores, que acrescentam mais uns dinheiros a esse valor. A Preto Onyx é a única não ter valor adicional cobrado. A Branco Atlas custa R$ 700 a mais na conta. A Prata Brisk, a Prata Sandy e a Cinza Silk tem R$ 1.600 somados ao valor do preço básico. O Creta Action mede 4,29m de comprimento, 1,78m de largura e 1,63m de altura. Para fazer uma comparação meio maliciosa, são 20cm a mais que um Fiat Pulse, por exemplo. Repare aqui nas imagens dos dois SUVs. E o que empurra o Creta Action? Bem, meus caros, o carro tem debaixo do capô o velho e confiável motor 1.6 flex aspirado de razoáveis 130 cv, que só ele usa. Assim, ele faz o 0 a 100 em 12 segundos e atinge a máxima de 172 km por hora. Ligado ao seu motor, o Creta usa uma transmissão automática de 6 marchas. Já os números de consumo de combustível são de 7,1 km por litro na cidade e 8,1 na estrada, com etanol no tanque. Abastecido com gasolina, os números são de 10,1 km por litro nas vias urbanas e 11,5 em rodovias. É, nada impressionante esses dados. A tecnologia do turbo, por exemplo, aqui se faz sentir. E quanto vale o Creta Action? Bem, meus caros, vendido em versão única de acabamento, o SUV tem preço sugerido a partir dos cerca de 113 mil reais. São quase 15 mil de diferença em relação ao novo Creta, que traz menos equipamentos de fábrica, mas já usa um pequeno motor 1.0 turbo, mais rápido e econômico. Veja aqui na nossa tabela todos os dados do novo, ou quase novo, Hyundai Creta Action 2024. O SUV coreano não é para quem quer tecnologia nem estilo, mas é um carro bastante honesto, a um preço bem justo, embora faça falta nele alguns equipamentos. E aí, o que acharam do Creta Action 2024? Vale a pena pelo que custa, ou o preço é muito caro para um carro já defasado no mercado? Nos dê sua opinião aqui nos comentários! Tem mais carro legal no canal, é só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!